O que foi aquilo no seu braço? É uma abelha, uma sensação não muito boa. Sentir dor, coceira, é irritante, todos nós já passamos por isso. Isso acontece porque a abelha enfia o ferrão na sua pele e libera um veneno. O veneno contém proteínas que causam dor e podem afetar o sistema imunológico e as células da pele, mas isso não é nada comparado com o que a abelha tem que passar. Você vai ficar bem em algumas horas mas a abelha não. As abelhas geralmente não picam as pessoas a menos que elas se sintam ameaçadas ou você acidentalmente pise nelas. O problema é que depois de picar a abelha não consegue tirar o ferrão de sua pele. A única maneira de se livrar dele é deixar o ferrão, embora não seja apenas um mecanismo de defesa, mas também contém a parte dos nervos e músculos do trato digestivo da abelha, que infelizmente são necessários para o funcionamento normal do trato da abelha. Então sim, depois que ela perder o seu ferrão, essa pequena criatura não sobreviverá. Você sabia disso?